que leva um indivíduo a ter meningite nós sabemos pessoal que a meningite ela é caracterizada por processos inflamatórios infecciosos das meníndias que são membranas que revestem tanto o encéfalo no cérebro quanto a medula espinhal na nossa coluna tá é causada tanto por agentes patológicos etiológicos de vírus agentes de bactérias agentes como fungos ou agentes como certos parasitas em específico que podem né migrar e causar essa infecção nós sabemos que é uma doença grave e quanto maior a sua é quanto a quantidade de infecção quanto mais é infectante essa meningite é maior a chance de complicação como é entre essas complicações perda da audição perda da visão problemas como a memória indivíduo perde a memória problemas de concentração tá nesse caso aqui em casos de agentes parasitas perda da coordenação motora infecciosa meningite infecciosa perda de equilíbrio de aprendizado perda da fala pessoas começam da epilepsia tá e isso se torna crônico e até mesmo paralisia cerebral estado vegetativo então é importante vacinar né contra meningite vacina meningocócica tá certo meningite pode matar em até 24 horas pode levar o indivíduo a óbito dependendo da sua gravidade por isso que eu falei quanto maior o seu estado infeccioso maior a complicação tá então pessoal se inscreve aí no nosso canal para mais vídeos eu posso estar respondendo sua questão no nosso próximo vídeo aí Deus te dê a paz até nossa próxima vídeo aula